Oi, DJ Caio Dog, pode soltar, putão Que ela brotou na minha treta, doida pra fazer amor E na hora do abate a novinha não aguentou Reclamou quando eu tirei, pedindo pra me botar Calma, novinha, calma, prometo não te machucar Calma, novinha, calma, Caio Dog não vai machucar Calma, novinha, calma, o lecona vai te machucar Calma, novinha, calma, os menores vão te machucar É sucesso na favela, vem, 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 vem Vem sua cadela, vem, vem sua cadela, vem, vem sua cadela Calma, novinha, calma, prometo não te machucar Calma, novinha, calma, Caio Dog não vai machucar Calma, novinha, calma, o lecona vai te machucar Calma, novinha, calma, os menores vão te machucar Essa batida, entra na sua mente DJ, Caio Dog novamente Caio Dog, decente Ela brotou na minha treta, doida pra fazer amor E na hora do abate a novinha não aguentou Reclamou quando eu tirei, pedindo pra me botar Calma, novinha, calma, prometo não te machucar Calma, novinha, calma, Caio Dog não vai machucar Calma, novinha, calma, o lecona vai te machucar Calma, novinha, calma, os menores vão te machucar Sucesso na favela, vem, 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 Calma na via, calma, prometo não te machucar Calma na via, calma, Caio Dog não vai machucar Calma na via, calma, o lecon não vai te machucar Calma na via, calma, os menores vão te machucar Essa batida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Caio Dog DC V-Day, V-Day, V-Day